Fala pessoal tudo bem com vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ó no canal N planta seja muito bem-vindo você é novo aqui se inscreve no canal que é muito importante sabe o que que a gente vai falar hoje lá de um assunto muito bacana eu vou dar uma dica fantástica para você que vê lá na casa da sua amiga dos seus pais da sua família um super pé de frutífero com a fruta maravilhosa que você sempre sonhou em ter ela na sua casa igual esse pé de romã maravilhoso que tem na minha casa gente eu vou ensinar você como você pode fazer de apenas um galho da sua frutífera frutífera apenas um galho da sua frutífera pode se transformar em uma muda maravilhosa antes de tudo se você gosta desse tipo de conteúdo gente esse conteúdo merece seu like como você reproduzir isso de uma maneira natural fantástica que vai enraizar o galho de uma árvore é muito bom vamos falar a verdade né é muito bom então já deixa o seu like compartilha com um monte de pessoas do grupo do Facebook do YouTube compartilha pessoal compartilha bastante porque é muito legal essa dica e não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações e gente sempre tem coisa legal aqui tá bom vamos agora ver como que funciona pessoal aí exatos 15 dias atrás eu fiz um procedimento aqui na da minha planta para enraizar um galho que estava bem vivo já nascendo vários novos brotos que eu tenho certeza que se esse galho pegar os outros vão continuar nascendo então eu fiz esse procedimento e a gente vai descobrir se conseguimos criar raízes no galho para a gente já colocar direto como muda aonde a gente ele vai aumentar suas raízes e continuar produzindo em um pé que já produz apenas um galho então a gente vai descobrir agora juntos esse raizamento e aí eu vou ensinar você como que eu fiz esse raizamento simples grátis e orgânico bom pessoal da gente ver o resultado do enraizamento que eu fiz naquele galho eu vou mostrar para você exatamente o que eu fiz aqui na demonstração no galho da mesma árvore tá bom a gente já vai lá e tirar e ver como que vai ficar mas antes eu trouxe aqui esse galho para mostrar exatamente como que eu escolho como que eu faço para enraizar um galho ainda na árvore com toda a vida da árvore toda a vida daquela frutífera então é muito simples pessoal veja bem você vai escolher sempre um galho que sejam mais grosso que você vê que a madeira já está resistente já está na coloração boa e também que já tenha novos brotos nele porque se tem novos brotos você tem certeza que esse galho tem uma vida boa nele certo então quando a gente identifica esse galho é esse que a gente vai fazer o procedimento esse procedimento é muito simples o que eu vou fazer vai pegar uma faca bem afiada com essa faca bem afiada você vai fazer um pequeno corte na superfície na casca desse galho então como que você vai fazer esse corte com a faca bem afiada você vem aqui ó devagarzinho com muito cuidado tá gente para não se cortar prontinho tá vendo pessoal a casca eu tirei uma pequena casca dele e agora o que que eu vou fazer com com essa casca para criar em raízes o material que a gente vai precisar pessoal é um saquinho esse saquinho plástico aqui você encontra facilmente em lojinhas que vem de sacola e esse plástico apenas acrescentando água nele vai ser suficiente para gerar vida para um galho eu vou mostrar para vocês exatamente como isso aconteceu direto na árvore lembrando que isso aqui é uma demonstração desse galho para ficar mais fácil eu tô filmando sozinho porém eu fiz exatamente isso lá na área e você vai ver como que ficou junto comigo tá bom então agora pessoal que a gente já tem um saquinho com água o que que eu faço lá na árvore eu pego o galho que eu selecionei aquele galho eu vou encaixo esse saquinho nele de uma maneira que a casca vai ficar encostando e o saco que o grande assim como meu eu fiz de propósito que você vai fazer vai dobrando a bordinha dele aqui ó é dessa forma é ficar bem gente e agora você já pode colocar pessoal e aí assim que você colocou o que que você vai fazer dessa forma lá dentro ó como que eu servo isso eu posso usar um durex eu posso usar uma corda no meu caso aqui eu prefiro usar um durex não tem problema vazar esse pouquinho de água pessoal não é porque tá curado porque só o que vai dentro do saquinho é aquela parte da casca o galho da árvore ele vai continuar na árvore lembrando que isso aqui vai estar na árvore tá pessoal vocês vão ver na hora que eu abri ali após 25 dias desse procedimento foi esse procedimento só que você vai fazer isso aqui com galho já na árvore então vamos ver como que ficou eu fiz esse procedimento há 25 dias atrás e agora a gente vai ver como que vai ficar e o enraizamento do galho da árvore do meu pé de romã que eu fiz aqui no meu quintal vamos lá para você se surpreender junto comigo nessa maravilha da natureza agora que você já aprendeu como que você pode fazer para enraizar o galho da sua árvore vamos ver aqui exatamente o que eu fiz lá só a casquinha para o lado de dentro aqui eu amarrei com uma corda não foi com durex tem 25 dias que eu fiz isso aqui agora a gente vai tirar essa corda aqui e ver como que ficou o nosso enraizamento eu posicionei a câmera para facilitar aqui e vamos agora descobrir como que ficou o enraizamento desse galho que a gente fez mais há 25 dias atrás e se realmente é possível essa maravilha da natureza e vamos lá agora descobri vamos ver agora eu já desamarrei aqui pessoal e olha que beleza enraizou de verdade pessoal o saquinho com água já tirei agora vamos ver de perto aqui como que ficou essa maravilha olha como você pode ver tá perfeito o enraizamento dessa casquinha aqui você vê que já nasceu até um brotinho aqui embaixo olha e aqui a galha que a gente selecionou como você pode ver já tem brotos nela crescendo é uma galha cheia de vida então agora a gente pode ter essa outra maravilha e muda de uma árvore que já produz frutos maravilhosos e que inclusive já está florando veja só para você ver aqui vou mostrar para você que beleza então agora pessoal você já sabe como que você pode reproduzir aquela árvore que você tanto queria na sua sozinha aqui mas eu vou cortar essa muda que a gente agora já está enraizada e transplantar ela para um vaso pessoal nosso galho já enraizado pronto para ser transplantado no vaso e aí a gente agora vai plantar ele no vaso e tem uma super muda de romã gente gostou desse vídeo muito bacana né reproduza na sua casa mas não se esqueça deixa o seu like compartilha e ativa as notificações do canal já sendo inscrito porque é muito importante e vai me deixar muito feliz para trazer mais dicas aqui para vocês tá bom para você que ficou até aqui no vídeo vou deixar o instagram no link da biografia no link da descrição você pode ir lá que a gente vai trazer o desenvolvimento dessa muda no nosso instagram pessoal eu fico muito feliz em trazer essas dicas aqui no canal para vocês que eu sei que muita gente usufrui disso agora eu vou pedir uma coisa muito simples para vocês você puder deixa o seu like e aperta o botãozinho do like que é muito importante aqui para o canal tá bom não deixa de se inscrever muita gente passa por aqui e ver vários vídeos e esquece de se inscrever não se inscreve que é muito importante tá bom ativa as notificações que sempre a gente tem um vídeo novo toda semana você vai ser o primeiro a ser notificado tá bom e eu vou ficando por aqui um beijo no seu coração e até o próximo vídeo tchau tchau E aí